Hoje, pessoal, a nossa experiência número 8, ela trata dos conversores AD, aquele assunto que nós tivemos de teoria, vamos testar ele agora na prática, pelo menos não é bem na prática, mas é simulado, vamos simular ele no Proteus, então vamos tratar dos conversores analógicos para digital. Então o microcontrolador, PIC16F877A, ele tem um conversor lá dentro, esse conversor tem uma resolução de 10 bits, então ele consegue pegar uma grandeza, no caso nosso é de 0 até 5 volts, então eu vou pegar essa grandeza de 5 volts e fatiar ela em 10 bits, o que significa fatiar ela em 10 bits? Quantas combinações eu tenho com 10 bits? Então eu vou pegar lá 2 elevado a décima, dá 1.024, menos 1, 1.023, então eu pego 5 volts e divido por 1.023, aí eu acho o valor de cada fatia, então o valor de cada fatiazinha que o nosso conversor AD consegue se sensibilizar com essa mudança de tensão é 4,88 milivolts, arredondando aqui para 4,89 milivolts, então a cada 4,89 milivolts, ele consegue dar como resultado um código de 10 bits que vai representar um valor analógico de tensão, e ele tem 8 entradas, então tem 8 pinos que a gente pode utilizar para fazer a leitura, hoje no nosso laboratório nós usaremos o pino RA0, que é o AN0, e o RA1, que é o AN1, mas nós temos o AN2, que é o RA2, o AN3, que é o RA3, o AN4, pulou para o RA5, não segue a ordem de numeração, o AN5, que é o RE6, o AN6, que é o RE1, e o AN7, que é o RE2, então dá para a gente usar esses 8 pinos aí para a gente conseguir ler grandezas analógicas e processar essa informação analógica, porque ela vai ser codificada para digital, então o ADC faz justamente isso aqui, que está nesse desenho aqui, pega um sinal analógico e transforma em uma saída digital, um fluxo de bits. Onde é que a gente regula esse nosso conversor AD? São os registradores ADCON0 e ADCON1. Onde é que ele me dá o resultado da conversão digital? Nos registradores ADCON0 e ADCON0. Então a conversão fica armazenada em dois registradores, por quê? Porque ele me dá o resultado em 10 bits, e com 8 bits por registrador eu não consigo armazenar 10, então eu preciso dois registradores de 8 bits para armazenar o resultado dele, que é de 10 bits. E 10 bits é uma boa resolução? É uma ótima resolução com conversor AD, então é usado aí na maioria dos projetos da nossa eletrônica industrial, você vai trabalhar com esses 10 bits, é mais do que suficiente, você vai querer até diminuir o número de bits, você vai querer até trabalhar com resoluções menores para ele estabilizar mais a leitura, porque uma resolução de 10 bits oscila muito o nosso canal analógico. Por que ele oscila? Porque eu tenho uma alta frequência, porque eu estou tendo interferências, então são características do meu circuito também, faz com que ele oscile, então com 10 bits nós temos uma ótima digitalização. informação, então cada impulso desse aqui, cada setinha dessa que está apontada aqui para cima, é a nossa função impulso, ela tem uma certa amplitude, e para cada amplitude dessa eu tenho que criar um código, então no caso de 10 bits eu vou ter 1024 códigos, que vai começar lá no zero, e vai lá para o 1024, aqui esse exemplo é de 8 bits, então com 8 bits ele para aqui no 255, de zero a 255 dá 256 níveis, então 4,98 vai representar essa sequência binária, que é uma sequência de 8 uns, 4,96 vai para essa aqui e assim por diante, 1 vai 19,53 milivolts, 2 vai ser o dobro aqui, 39,06, 3,58,59 milivolts e assim por diante, até chegar na última, no fundo de escala dele, então o circuito elétrico agora, pessoal, exige a inclusão de dois canais analógicos para a proposta de hoje, então a proposta de hoje é fazer a leitura de um potenciômetro e fazer a leitura de um sensor muito utilizado em microcontroladores, em sistemas embarcados para medir temperatura, que é o nosso LM35, então o LM35 faz parte das bibliotecas básicas lá do Proteus, de dois canais, não precisa instalar nada mais, e nele nós teremos agora um sensorzinho de temperatura que vai ter uma característica de uma tensão analógica, eu vou medir essa tensão analógica pelo voltímetro também, no potenciômetro também nós temos um voltímetro, e esses pinos AN0 e AN1, eles são aqui, do microcontrolador, AN0 e AN1, e o resultado, o resultado vai aparecer a princípio nos LEDs, depois vocês farão um projetinho de termômetro que vai aparecer aqui, a temperatura nos displays, aqui detalhes das pinagens, o que é usado em cada periférico, o que está usando, botões, displays, LEDs, canais analógicos, essa informação a gente precisa para fazer a programação, em linguagem C embarcada, esse nosso primeiro programa, olha só, código fonte para mostrar o valor do conversor AD do canal 0, que é o AN0, onde é que eu vou enxergar essas informações, o resultado da conversão, nos LEDs, que é o port D, utilizar frequência de oscilação por 8 e fazer a leitura pelo address high, e aí o address low, ah, eu vou perder 2 bits, não tem problema, mas eu faço o seguinte, eu justifico o meu resultado para a esquerda, e pego os 8 bits mais significativos, que eles estarão aqui no address high, utilizaremos também tensões de referências internas, que é a tensão TTL, que vai de 0 a 5 volts, fundo de escala a 5 volts. Então, aqui nós temos um comentário, que os 8 LEDs, eles estão nessa ordem lá no nosso circuito, o L7 vai ser o bit mais significativo, o L0 será o bit menos significativo, e o código é bem simples, ó pessoal, configuramos o TRIZ e o PORT D, por causa dos LEDs, configuramos o TRIZ A.RA0, que é o pino que a gente vai fazer a leitura, então eu configuro ele como entrada, e configuramos agora o ADCON0 e o ADCON1, nesse primeiro exemplo aqui, nós não utilizamos a função do micro-C, então esse não precisa função nenhuma, não precisa habilitar ali no micro-C, porque o micro-C, o programa está aqui, o micro-C ele tem a biblioteca, então quando utilizarem o ADCREAD, que é essas funções aqui, então eu tenho ADC GET SAMPLE, ADC INIT, ADC INIT ADVANCED e ADC READ, o que nós vamos utilizar vai ser o ADC READ, mas nesse código não, então esse código não precisa do ADC, porque eu não estou utilizando essa biblioteca, porque eu estou fazendo a configuração, usando o ADCON0 e ADCON1, então se a gente compilar, ele não dá erro nenhum, na compilação, agora se eu escrever aqui ADC READ, aí sim, eu tenho que habilitar aqui, senão ele não sabe o que é essa função ADC READ, voltando aqui para o nosso roteirinho, então aqui nós temos, aqui eu tenho o print do ADCON0, o que nós temos no ADCON0? nós temos essas informações no ADCON0, é um registrador de 8 bits, sendo que o bit 1 não é utilizado, então o ADCS1, o que é o ADCS1? O ADCS1 e o ADCS0, configura o clock de conversão do conversor AD, então ele é baseado naquele tempo mínimo de conversão, então eu preciso ter um tempo mínimo de conversão, que esse tempo mínimo é de 20 microsegundos para o nosso tupique, então em função da frequência de oscilação, que é o nosso cristal, eu posso determinar um tempo de conversão, ou seja, eu posso utilizar o clock, o meu cristal externo, que no nosso caso é de 8 mega, para gerar o clock de conversão do conversor AD. Quando a gente usa o ADC-READ, ele já cai nessa configuração 1.1 automático, o que é a configuração 1? A configuração 1.1 significa que o clock, ele vai vir de um oscilador RC que existe dentro do microcontrolador, só para conversão AD. Então, isso significa que eu não preciso me preocupar com o cálculo de período de ADC nenhum, porque esse circuito já está programado para trabalhar com o clock certo do conversor AD. Então, ele já trabalha com o clock certo aqui se eu escolher a opção 1.1. Agora, eu posso ter a opção de mudar esse clock de conversão usando as frequências de oscilação, dividido por 2, por 8, por 32, mas o que a gente precisa garantir é aquele tempo mínimo de 20 microsegundos. Então, são esses dois primeiros bits aqui, juntamente lá com o ADC-1. O ADC-1 também está na sequência aqui. O ADC-1, ele configura o ADC-S2, que é um bit que faz combinação com o ADC-0, bits ADC-S1 e 0. Depois, nós temos três bits aqui, CHS-2, 1 e 0. Esses três bits, eles configuram qual canal de leitura? Nosso caso hoje é o 0, né? Nosso caso é o 0 aqui. Ele também está pedindo aqui frequência de oscilação por 8. Então, nós vamos utilizar a combinação 0, 1 do ADC-0. Então, aqui vai ser 0, 1, né? Vamos ir colocando os valores aqui, ó. Então, aqui, ó, no ADC-S1, para trabalhar com essa frequência de oscilação por 8, ó, no ADC-0, eu preciso colocar 0, 1. Então, eu vou colocar 0 aqui, vou colocar 1 aqui. Ele está pedindo a leitura do canal AN-0. Então, o canal AN-0, ó, eu vou colocar a combinação 0, 0, 0 no CHS-2, 1 e 0. 0, 0, 0. O bit Godone é aquele que, às vezes, pode ainda estar causando alguma confusão de vocês, mas o bit Godone é quando eu inicio o processo de conversão do conversor AD. Por quê? O conversor AD não é ligar e, num piscar de olhos, ele dá o resultado. Não. Eu tenho que ligar e esperar ele terminar todos os bits, todos os 10 bits de conversão. Só aí que eu tenho garantia da leitura. E quem me avisa que terminou o resultado de conversão AD, ou seja, que ele terminou os 10 bits corretamente, é esse bit Godone. Então, eu coloco ele em 1 para ele startar e aí ele vai parar naquele laço while. Quando ele virar 0, ele para a conversão, ó. 0 para a nossa conversão. E o valor lá do adressar e adressar low ficam prontos para a leitura. O bit 1 não é usado e o bit 0 é o liga e o desliga do conversor AD. Então, eu vou ligar ele, né? Vou ter que deixar ele ligado, o circuito do conversor AD, ele tem que ficar ligado. Então, essa é a combinação que a gente vai colocar lá no nosso registrador AD com 0, que é esse aqui, né? O AD com 0. Então, voltando aqui, ó. Então, está aqui, ó. O AD com 0 está com aquela combinação lá. Esse 0 aqui é aquele bit que não é implementado. Ele pode ser 0 ou 1, tanto faz. O AD com 1, eu tenho que fazer o seguinte. Vamos lá já para o AD com 1. O AD com 1 está na sequência aqui, ó. Está nesse aqui. O AD com 1, eu tenho o bit 7, que é o ADFM. O ADFM, se eu colocar 1 nele, o que acontece? Ele faz a justificativa para a direita. Eu quero justificar a esquerda. Então, eu vou colocar 0 nesse bit aqui. Ah, mas por que eu quero justificar a esquerda? Para jogar todo o resultado à esquerda dos 8 bits mais significativos lá no ADRESS HIGH. Porque eu vou ler só o ADRESS HIGH. E o ADRESS LOW vai ter 2 bits menos significativos que eu vou jogar fora. Eu não vou ler. Ah, estou perdendo informação? Estou, mas é pouca informação. Então, esse bit tem que ficar como 0. O ADCS2, ó, ele usa aquela tabela que nós já configuramos a frequência de oscilação por 8, ó. Então, nós configuramos o AD com 0 com 0,1. E no AD com 1 eu tenho que usar o 0 aqui, ó. Então, aqui eu vou ter 0 também. Aí, bit 7, 6. O 5, tanto faz. O 4, tanto faz. E o FCFG3. 2, 1 e 0, tem que olhar essa tabela. Então, no nosso caso, eu quero o AN0. Então, o AN0, só o AN0, eu posso pôr essa combinação aqui, ó. 1, 1, 1, 0. Então, eu posso pôr essa combinação, ó. 1, 1, 1 e 0. Mas, se vocês observarem, a maioria das combinações habilita o AN0 como analógico, né? Agora, nesse caso, se eu quero deixar todos os outros como digitais, eu uso essa combinação, 1, 1, 1, 0. Ah, mas se eu quiser colocar, sei lá, um conjunto de analógicos, aí eu mudo a combinação e assim por diante. Eu tenho que seguir essa tabela. Não dá para escolher também o que eu quiser que manda essa tabela. Então, no ADCOM 1, nós vamos entrar com uma combinação dessa aqui. Então, vamos voltar lá para o código do programa 1. Está aqui, ó. Então, está aqui, ó. ADCOM 1, está aqui essa nossa combinação, ó. Justificado à esquerda, clock de conversão, frequência e oscilação por 8 e só o AN0. E aí, entra no laço infinito. Aqui é todo o setup, né, que nós fizemos. Agora, entramos no laço infinito. O que o laço infinito faz? Liga o BitGo, que nós, inclusive, já ligamos aqui, né, ó. É esse bitzinho aqui, ó. Então, nós ligamos o BitGo e testamos esse BitGo. Então, lembrando que esse while aqui, ó, ele termina com um ponto e vírgula aqui, pessoal, ó. Se ele termina um ponto e vírgula, enquanto esse bit for verdadeiro, ou seja, for 1, ele fica parado nessa linha, o código. O código não sai dessa linha. Ele fica travado nessa linha do while, enquanto o BitGo for 1. Quem muda o BitGo para 0? O próprio circuito do conversor AD. E quando ele muda para 0? Ele muda para 0 quando a conversão terminou. Então, quando ele mudar para 0, o que vai acontecer? O código vai sair desse while e vai para a próxima linha, que é ler o address I e carregar o address I no port D. Dá um delay e aí volta novamente para a próxima leitura. O que a próxima leitura faz? Coloca o BitGo em 1 novamente e fica parado aqui esperando terminar a conversão. Terminou a conversão, carrega novamente o resultado no port D e fica nesse laço aí. Então, nós veremos o resultado de 8 bits no port D. Só que nós estamos perdendo aqueles dois bits menos significativos dos 10. Então, vamos ver esse código funcionando. Então, aqui no Proteus nós temos, deixa eu pegar aqui o programa 1 da experiência 8. Oi, pode falar. Eu ainda não entendi como é que zera para sair daquele while. Quem zera é o conversor AD, lembra? O conversor AD, que é o circuito que está fazendo a conversão, que zera o BitGo. O BitGo é o próprio conversor AD. Quando ele terminou a conversão, ele coloca em 0. Tudo bem? E quem coloca em 1 somos nós, né? Lá naquele código somos nós, colocamos em 1. Certo. Olha só, o AN0, ele está lendo, pessoal, 2,5 volts. O voltímetro está aqui. Vamos tentar dar um zoom aqui. O voltímetro está aqui, 2,5 volts. E ele está me dando essa combinação de resultado, que é 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Isso aqui é o que está lá no address high. É o que tem de resultado lá no address high. Se eu mudar, eu tenho um divisor de tensão feito com um potenciômetro aqui. Se eu diminuo, 2,4 volts, ele me deu essa combinação. E assim por diante. Então, ele vai lá do 0. Estou decaindo a tensão aí, está indo para o 0. 0 é tudo 0. E vou aumentar agora a minha tensão. Estou aumentando a tensão. Chegando lá no 100%, que eu vou ter 5 volts. 5 volts é tudo ligado. Então, se eu for 4,95 volts, eu tenho essa combinação, que é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Essa lógica aqui, esse código binário, pessoal, tem que seguir aquela nossa tabela lá dos de conversão. Não é que nem 5 volts é o fundo de escala. 4,95 é X. Uma regrinha de 3, eu consigo determinar esses valores aqui de leitura. Só que, lembra, agora nós estamos pegando os 8 bits mais significativos. Porque tem mais 2 bits aqui. Tem mais 2 bitzinhos aqui, ó. Para completar os 10. Só que, ó. Nós estamos jogando esses bits fora. Não estamos lendo. Nesse código aqui de exemplo. Então, ele está me dando o resultado digital do valor da tensão que eu coloco aí no meu potenciômetro. Que ele está representando uma entrada analógica, né? Um sensor aqui, ó. Está representando o nosso sensor aí, ó. Ó, 0, 60 volts. Essa combinação. 1, 1, 1, 1, 0. Ah, mas o que é 1, 1, 0? Você pode usar a calculadora para fazer as conversões. Entra aqui, ó, no modo programador. Binário. 1, 1, 1, 1, 0. Ó, em decimal é o 30. Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, tem que dar 30. Se não der 30, é porque nós estamos perdendo 2 bits aqui de resultado. Esse é o primeiro código aqui, pessoal. Para treinar a leitura sem usar a biblioteca do Micro-C. O segundo, aí a gente usa a biblioteca do Micro-C para ler o canal AN1. O canal AN1, ele vai ser, ó, lido com o ADC-READ. E aí, vamos colocar o resultado no port D também. Só que esse código, olha só, nós temos aquela divisão por 4. Então, aquela famosa divisão por 4 faz o seguinte. Ele pega os 10 bits, né, ó, de resultado que vai ser dado pelo ADC-READ 1 e transforma em 8. Muda para 8 bits, né? Então, essa divisão por 4 baixou a resolução do conversor AD. Então, a conversão de 10 bits caiu para 8, ou seja, eu diminuí a resolução. Como é que eu fiz isso? Dividindo o resultado da variável leitura AD por 4. Porque eu estou usando, ó, a função ADC-READ para salvar o resultado da leitura do canal analógico. Então, vocês estão vendo que quando a gente usa o ADC-READ, olha só, não precisa configurar o ADC-0 e o ADC-1. Então, olha só, o setup fica bem simples, né? Então, não precisa configurar o ADC-0 e o ADC-1. Por quê? O ADC-READ faz isso. É uma função, né, do micro-c. E aí, esse resultado, ó, nós dividimos por 4, aí eu carrego o port D com o resultado. Aí, nós teremos um valor de 8 bits agora, porém, sem perder os 2 bits menos significativos desse resultado. Então, agora, como a gente está utilizando a função ADC-READ, olha só, a gente vai precisar lá no... Deixa eu abrir esse programa aí, programa 2. Olha só, o programa 2 está aqui, eu estou usando a função ADC-READ. Então, olha aqui na biblioteca, se eu tirar, ó lá, eu tirei a seleção do ADC. Já apareceu um vermelhinho aqui no ADC-READ, ou seja, o compilador já notou que ele não sabe o que é mais ADC-READ. Então, se eu compilar, ele dá erro, ó, ele não sabe o que é ADC-READ. Então, eu preciso ligar a biblioteca do ADC-READ aqui, ó, no tiquezinho. Aí, eu compilo. Olha lá, agora ele compilou com sucesso. O sinalzinho aqui, ele fica, né? Fica, agora saiu. Mas ele compilou, ó, vou compilar de novo. Então, ó, compilado com sucesso. Então, ele vai ler agora o canal AD e vai dividir por 4. Então, antes disso, antes da gente ver esse código funcionar, vamos falar um pouquinho, ó, na sequência aqui, ele fala aqui do ADC-READ, né? O ADC-READ, ele já garante, ó, o mínimo de 12 TADs. O que é o 12 TADs? É aqueles 20 microsegundos. Porque ele trabalha com o clock RC. do conversor AD. Então, essa função do micro C, ADC-READ, faz isso. Ela já te garante o tempo. Por isso, você não precisa ficar preocupado lá naquele tempo de 20 microsegundos, né? Escolher a frequência de oscilação dividido por um fator, né? Para dar aquele tempo. Você não se preocupa com isso. Aqui está o exemplo de protótipo, né? Dela. E aqui, pessoal, como agora nós estamos trabalhando com valores, leituras, né? Analógicas. A maioria dos nossos sensores, elas... Eu não tenho resposta que nem essa aqui, linear, ó. Isso aqui é uma resposta linear. A maioria dos nossos sensores, nós temos, né? Uma resposta que altera, né? Aqui, no caso, eu estou usando um eixo da temperatura com tensão aqui. Então, a maioria dos componentes passivos, eles mudam características elétricas, no caso aí, geralmente características resistivas, né? Com aumento de tensão, com aumento de corrente, com aumento de temperatura, né? Agora, aqui eu tenho uma reta. Por que é que eu coloquei essa reta? É o LM35, ele já me dá esse resultado aqui. Então, o que o LM35 faz? A cada um grau, olha só, nós temos 10 milivolts. Então, um grau, 10 milivolts. 2 graus, olha lá, 20 milivolts. E assim por diante, ó. 3 graus, 30 milivolts. Porque esse LM35, ele tem lá um circuito integrado que já faz isso para nós. Agora, se não fosse o LM35, vocês iam ter que determinar a reta. Vocês iam pegar resultados, dois pontos, pelo menos, né? Você ia pegar lá um ponto aqui, um ponto aqui. Com dois pontos, vocês iam colocar aqui, ó. O parzinho XA, YA e o parzinho XB, YB. E pelo método de determinante, vocês acham a equação dessa reta. porque aqui, ó, XA e YA vai ser pontos que você tem, vai ser um ponto, e o XB e YB vai ser um segundo ponto. E aí vocês, as incógnitas X e Y, vocês acham a equação da reta. Esse é um método, né, pessoal? Tem outros métodos para se achar equações de reta. Tem a regra de Kramer também, né? Então, tem métodos aí polinomiais. Então, a matemática dá muita solução para isso. Eu estou dando um exemplo aqui. Aqui, pessoal, nós temos uma reta. Então, a gente não precisa usar esse... essa nossa... esse método, né, do determinante, porque é mais fácil eu trabalhar com uma reta. O que eu preciso achar? Eu preciso achar um fator, ó. Um fator. Por que eu quero achar esse fator? Porque eu não quero que apareça no display o resultado do conversor AD. Porque o resultado do conversor AD vai aparecer lá 225. vai aparecer lá 350. Vai aparecer 1023. Eu quero que apareça a temperatura. Eu quero que apareça a temperatura. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Uma regrinha de 3 para determinar esse X aqui. O que é esse X? 10 milivolts é 1 grau Celsius. Isso aqui é para o LM35 que eu estou fazendo, né? 10 milivolts. é 1 grau Celsius. 5 volts vai ser X. Então, olha só. 5 volts, eu vou ter 500 graus Celsius. Se aparecer 5 volts lá na saída do LM35, que não vai, porque ele não lê 500 graus, ele lê até 100, ele ia ter 500 graus, se aparecesse 5 volts. mas não vai aparecer, tá? Mas aqui eu tenho a equaçãozinha, né? Dessa minha reta aqui agora, por uma regra de 3. E eu quero agora o seguinte. Eu quero que o conversor AD, o fundo de escala dele, é 1023. 1023 é 5 volts. Só que 5 volts para o LM35 é 500 Celsius. Então, por isso que agora, 1023 representa 500 graus Celsius. E a leitura AD, esse aqui, vai ser o resultado do conversor AD, que ele vai te dar esse valor. Esse resultado está para a temperatura que você quer monitorar, a temperatura lá, ambiente, a temperatura, sei lá, da geladeira, do forno, né? E aí, fazendo mais uma regrinha de 3, nós achamos esse valor temp aqui, pessoal. Esse valor temp é o valor que vai aparecer no display de sete segmentos para o projeto seguinte aí de vocês. Então, vai ter o displayzinho lá que tem que marcar a temperatura usando um LM35. Então, já está pronto a equação aqui para vocês. Então, resolvendo essa regrinha de 3, o valor temp vai ser leitura AD vezes 0,4887. Esse temp é o que tem que aparecer no display, tá, pessoal? O temp é o que vai aparecer no display de sete segmentos. Vamos dar mais uma sequência aqui, aí eu vou voltar ainda naquele código. Aqui nós temos explicação do LM35, né? Então, eu já até falei para vocês que ele é um sensor bem fácil da gente trabalhar, ele já dá como resultado essa reta aqui, que é interessante para nós trabalharmos com ela. Tem algumas especificações aqui, ó, ele é de menos 0 a 100, precisão é meio grau, calibrado em Celsius, tensão de operação de 4 a 30, consumo menor que 60 microampere. Então, vocês vão colocar o ground nesse terminal, o VCC nesse, e no meio vai aparecer a tensão, que vai representar uma tensão, que vai representar uma temperatura. Vai aparecer uma tensão que vai representar uma temperatura. Então, vamos supor que hoje, dentro da casa de vocês, esteja 26 graus Celsius. 26 graus Celsius, para esse sensor, ele vai te dar uma tensão de 260 milivolts. Então, vai ter 260 milivolts nesse pino aqui. Então, o microcontrolador precisa ler esses 260 milivolts e converter para o decimal para colocar lá no nosso display. Então, vocês vão usar essa equaçãozinha aqui, Temos também, pessoal, quem não quiser usar o LM35, tem o termistor. O termistor tem dois tipos, tem o NTC, que olha só, conforme a temperatura aumenta, a resistência dele diminui. Então, a gente cai em uma característica de resistência negativa aqui. E temos o PTC. O PTC, a temperatura aumenta, a resistência aumenta. Os dois, eu faço um divisorzinho de ligação elétrica, tanto para o NTC quanto para o PTC, eu tenho que fazer aquele divisor de tensão com um resistorzinho de 10K, geralmente, e aqui no meio eu vou ter a tensão que vai representar uma certa temperatura em função da variação aqui do meu NTC ou PTC. Lá no Proteus também nós temos PTC e NTC lá. No Proteus tem também isso aqui. Então, vamos voltar lá para o nosso código agora. Esse código, então, ele faz a leitura AD através do canal 1 usando a função ADC-REAT. Então, vamos lá agora, vamos colocar esse código, que é o código do programa 2. Então, vamos iniciar. Então, olha só, pessoal, vamos até ver se a teoria do nosso Proteus está certa aqui. Esse sensor no Proteus, você alimenta ele aqui com o 5, aqui o GND e aqui é o AN1. Ele está dando 25 graus aqui, aqui você está manipulando a temperatura. Então, 25, vamos pôr, eu falei 26, né, que está na casa de vocês, vamos supor que está 26 graus na casa de vocês. Olha a tensão que tem na saída do AN0, que é a saída do sensor. 260 milivoltos. Então, aqui eu posso até, deixa eu ver se eu, com ele funcionando, eu não consigo mudar aqui para mili, né? Vamos mudar também para milivoltos aqui, mas aquele valor já é 260 mili, olha lá. Na verdade, 262 mili ele está dando aqui, ele está fazendo um arredondamento melhor aqui. Ele está dando 262 mili para uma temperatura de 26, né? Então, conforme vai aumentando, ó, 280, 290, então, vamos ver que temperatura que ele chega aqui, ó. Ó, ele já passou do 100, então, ele foi projetado até 100, né? Então, ele foi projetado para ler temperaturas de 100, aqui. Ah, ele já extrapolou o valor dos mili, ó, por isso que deu o máximo aqui, né? Deixa eu voltar aqui para a escala de volts. Estou voltando para a escala de volts. Então, eu tenho um volt agora, ó. Então, olha só, vamos ver se ele chega lá nos 500 que eu falei. Vamos ver se ele chega lá nos 500 graus aqui no simulador. Ah, não, simulador, o máximo é 150, ó. Então, o máximo que ele chega é 150 graus, né? Mas se a gente chegar pela nossa equação lá da teoria, 500 graus representaria os 5 volts, né? Aquela equação daquela reta, ó. Mas o componente não chega naquele valor, tá? Vamos ir lá para o zero agora, zero graus. aí vocês vão ver um detalhe agora que eu quero passar para vocês da sensibilidade dele. Então, nós estamos trabalhando com 8 bits. Ó, zero graus, tensão zero na saída, pessoal. Olha os LEDs, todos apagados. tá tudo apagado os LEDs. Então, eu tô trabalhando com uma resolução de 8 bits que dá aquele intervalo de 19 milivolts. Né? 8 bits dá uma resolução de 19 milivolts, né? Pegando aquela nossa escala de 5 volts e fatiando ela em 255. Quando eu colocar aqui, ó, 1 volt, ó, coloquei 1 volt, não, 1 grau. coloquei 1 grau. Olha só. Ele não consegue enxergar 1 grau por causa dessa resolução. Porque eu tenho 10 milivolts aqui, ó. Eu tenho 10 milivolts para grau Celsius. Então, é esse fator que eu tô falando pra vocês da resolução. Então, com 8 bits, ele não consegue enxergar 1 grau. Se eu colocar mais 1, agora ele enxergou o código 000000001. Por quê? Ele tá no intervalo de 20 milivolts agora. A resolução é 19, então, se ele não chegar lá nos 19 milivolts, ele não muda o código dele. 10 milivolts, com 10, a resolução de 10 aqui, né, com mais dois bits aqui, mais dois LEDs, aí sim, com 1 grau, a gente ia conseguir visualizar o código pra 10 milivolts. Porque quando a gente trabalha com 10 bits, a resolução é de 4,88 milivolts. E aqui eu estou com 10 milivolts. Então, ele já ia pra combinação número 2, usando 10 bits, né, pessoal, que eu tô falando. Usando 10 bits. Mas vocês não vão usar os LEDs, né, então, a ideia do projeto que eu vou falar agora é que vocês utilizem o display pra ficar mais bonito, né, um termômetro digital, né, com o resultado da temperatura aqui no display. Então, vamos parar aqui agora a nossa e vamos lá pra etapa do projeto. Então, a etapa do projeto é um termômetro digital. Então, uma condição inicial. Ao ligar o microcontrolador, os displays 1 e 2 mostram a temperatura ambiente, que vai estar determinada por quem? Pelo nosso LM35, ó, o LM35 que vai determinar como a gente tá simulando, né, é o LM35 aqui, ó, a temperatura que tiver aqui no LM35 tem que aparecer aqui, pessoal, no display, hein? Então, a temperatura aqui, ó, do LM35 tem que aparecer aqui no display. então, essa é a condição inicial, aí tem função pra dois botões. Se você pressionar o botão zero, ele vai mostrar uma temperatura máxima medida. Então, você começa a apertar lá, aumentar a temperatura, ele tá registrando sempre o ponto máximo no B0. Apertou o B1, ele tem que mostrar a mínima, é aqueles indicadores de máxima e mínima do dia, né, geralmente, né, fecha num dia. Ao longo do dia, a temperatura vai mudar e você quer saber o máximo e o mínimo daquele dia. Então, o B0 vai mostrar a temperatura máxima e o B1 a temperatura mínima. E a condição inicial é ele mostrar, né, ah, mas e aí, quando que ele volta pra condição inicial, né? Você pressionou o B0, ele mostra a máxima. Você pressionou o B1, ele mostra a mínima. Quando é que ele volta pra condição inicial? Aí precisa, faltou essa informação aí, né, pessoal? Aí cada grupo decide o que faz. Se quiser, é que, quando apertar os dois botões ou pôr mais um botão pra voltar pra cá ou depois de um tempo, né, depois de um tempo ele volta pra cá, tipo 5 segundos, depois de 5 segundos ele volta pra condição inicial, tá? Aí cada grupo faz o que achar melhor aí pra ele voltar pra condição inicial quando você pressionar o B0 ou o B1. o B0 ou B0 ou B0 Legenda Adriana Zanotto